Você aí de casa tá curioso pra saber o que é o ORAPRO NOBES? Veja na reportagem de Albert Moreira. ORAPRO NOBES Que palavra estranha! Será que é remédio? Será de comer? É um... Como que fala? ORAPRO NOBES O nosso amigo aí se enrolou todo. Comeu palavras. Mas e aí colega, sabe do que se trata? ORAPRO NOBES Não sei não, Dio. ORAPRO NOBES? É uma planta! É isso? É, eu conheço uma banda chamada ORAPRO NOBES. O Dio quer dizer que tem uma banda ORAPRO NOBES? Tem uma banda chamada ORAPRO NOBES. Mas acredite, o ORAPRO NOBES é muito conhecido em Minas Gerais. Principalmente em Sabará, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. É tão famoso que já ganhou espaço e está garantindo renda. Difícil é encontrar por aqui quem não conheça. É, é isso?